Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Que estou por aqui, a quinta-feira de TBT O programa Anamira já está no ar e olha só gente Muita informação hoje aqui Você não está percebendo aí que o Valdir não está aqui do meu lado né Mas o que acontece, hoje ele está aí numa ação do programa Anamira Que você vai ficar sabendo se você continuar assistindo o programa Anamira dia após dia Então vamos lá, hoje eu estou com o Tony aqui Hoje eu estou na 2 aqui no meio E eu estou com o Chicão aqui também Tudo só para mim, esse cenário hoje é meu E eu já começo aqui no Chicão porque eu estou com raiva do Tony Na semana do dia da mulher mais um caso de feminicídio aqui na cidade Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa e esfaqueada E ela tinha apenas 19 anos O caso aconteceu na comunidade Nova Vitória Márcio Zevedo traz os detalhes na tela do Anamira Eu vou entrar agora no local onde foi encontrado o corpo da Stephanie Chaves de 19 anos Mais uma vítima de violência doméstica Mais uma vítima de feminicídio Aqui era onde ela vivia com o companheiro Jefferson Pinto Peixeiro apontado como o autor desse crime Aqui também ela vivia com a filha de um ano e meio O ambiente agora está vazio porque acabamos de ver os familiares retirando os móveis Porque eles vão tentar vender para gerar dinheiro para enviar o corpo da vítima para o Maranhão Mas aqui no chão você vê ainda as marcas do sangue dessa brutalidade que aconteceu na terça-feira de carnaval Tudo mesmo se desenrolou ali dentro do quarto Júnior Freitas mostra lá É muito forte a cena São muitas imagens de sangue Cama suja Aqui ela gritou, se desesperou Mas o companheiro Jefferson não se preocupou Esfaqueou ela diversas vezes A violência foi tão grande Que vem cá Júnior, por favor Mostra sangue ainda espirrado na parede Próximo à porta do banheiro Não dá nem para imaginar O que essa criança de um ano e meio Presenciou aqui nesse local Segundo os vizinhos O Jefferson ainda fugiu daqui com a criança no colo E entregou para a mãe que mora bem em frente E depois fugiu Ajude a polícia a encontrá-lo E o pior Essa violência começou gradativamente Com agressões verbais Depois agressões físicas E por fim a morte Como conta a irmã de Stephanie O relato que ela uma vez me mandou também mensagem Que ele já vinha agredindo ela Diversas vezes E fazia recentemente que ela Tinha se mudado para cá E parece que as agressões Veio se tornando maiores Até acontecer essa situação aí Que ocorreu Ela nunca te pediu ajuda? Olha, para falar a verdade Ela uma certa vez Ela me mandou uma mensagem E como ela era sozinha Ela falava muito com a família dela Da parte do Maranhão E eles me mandaram mensagem Para cá, para Manaus E eu cheguei a falar com ela A polícia agora conta com a sua ajuda Para localizar o peixeiro Jefferson Pinto Se você souber onde ele está Denuncia Liga para o 181 E se você, mulher, estiver passando pela mesma situação Não espera Não espera achando que ele não vai mais te bater Não espera achando que aquela violência não vai mais acontecer Porque a Stephanie Se tivesse denunciado Poderia estar viva Como conta a própria irmã Toda mulher que passe por isso Faça denúncia Denuncie Porque realmente É o que a gente tem visto todos os dias Acontecer E ela, uma menina jovem Com 19 anos Uma bebezinha Que ainda vai completar dois anos Teve a vida Dessa maneira, brutalmente Tirada pelo seu próprio companheiro É bem difícil E a gente da família está muito triste Com toda essa situação Vamos lá, gente Primeira coisa Coloca, tira a foto dele Mostra a foto da Stephanie Uma moça bonita Você está vendo aqui Dois televisores aqui Uma moça bonita Nova Toda uma vida pela frente Tinha tudo para dar certo Primeiro, eu já não estou entendendo Por que ela aceitou se envolver Com um camarada tão feio desse Tão feio desse Joga a imagem do camarada aí Eu não quero nem fazer aqui Porque ele é peixeiro Não Quando amou, amou Tudo acontece Você se envolve com lixeiro Toda profissão é digna O cara é trabalhador Toda profissão é digna Mas meu Deus Camarada desse feio Ela morreu Dezenove anos A menina linda Bonita Podia ter arrumado Uma coisa melhor E aceitou Continuar Num relacionamento Desse Que não tinha mais jeito Então eu digo para você Moça nova Dezoito Dezenove anos Olha só Você tem uma vida pela frente Tem uma vida pela frente Camarada gritou com você Já separa Porque você não merece isso Você não merece isso Merece ou não merece Não merece Uma menina nova Então para você evitar Que ele possa levantar a mão Para você Acabe antes mesmo De tudo isso Entendeu? Falou Elevou a voz Eu casei recentemente Meu amigo Eu não tenho nem Mano Eu não quero nem tentar Gritar com a minha mulher Porque eu digo que a amo É a mulher que eu amo Como é que eu vou gritar Com uma pessoa que eu amo Não tem O relacionamento É para cuidar É para ter ali A parceria A comunhão A um ajuda o outro A partir do momento Que você grita Com a sua mulher Você perde a razão Cara E olha aí Eu vou dizer uma coisa Para você Tem gente que diz o seguinte Em briga de marido E mulher Chicão Em briga de marido Mulher não se mete a culé Né? Aí tem muita gente Que diz o seguinte Ah mamãe não pode se meter Na minha vida Porque mamãe já viveu A vida dela Eu estou com No meu relacionamento Gente Você familiar Se você puder Ajudar A influenciar Diga para a pessoa Para o seu ente querido Não Sai dessa Não entra nessa Não embarca nessa Se mete mesmo É um ente querido É seu familiar Agora a família sabia Sabia já que ela apanhava Sabia já que ela Entrava em um relacionamento Contubado Entendeu? Então Gente Primeiro Primeiro que ouvir pai e mãe É a melhor coisa nessa vida Se a sua mãe Se o seu pai disse Ó minha filha Não embarca nessa Acabou Não teima Não teima Agora entendeu? Camarada entra na casa Não tem pena nem do filho Da filha É filho ou filha diretor? Da filha Da moça De 19 anos Agora um trauma Que a criança Vai guardar Para o resto da vida Para o resto da vida A violência O Márcio Azevedo aqui Mostrou o local Do assassinato Mostrou o local Que ela recebeu Várias facadas Gente Sangue para tudo Quanto é lado Imagine a cena Para essa criança Para essa criança Ter visto tudo isso Imagine gente São José Tá ok Vamos lá para o São José Alô Bom dia meu amigo Bom dia Conte aí O que você tem Para dizer para a gente Não O que eu acho Isso aí Sabem o que é É que às vezes Essas mulheres Elas não gostam De quem trabalha Não gostam de pilantra Isso aí Tudo tem Duzões com droga Entendeu? E às vezes A gente que trabalha A gente vê Uma menina dessa Vai falar com ela Ela só falta Pisar na gente Bater na gente Agora ela é um vagabundo Um pilantra Ela dá Liberdade para todos Essa é a minha opinião Entendi meu amigo Obrigado pela sua participação Um abraço pessoal Do São José A audiência é grande Na zona leste de Manaus Gente é o seguinte Você é filho Você é filho Agora o conselho É para os filhos Sentiu que seu pai Não curtiu o relacionamento Sentiu que seu pai Disse Minha filha Não é por esse caminho Minha filha Acho que esse rapaz Não é bom para você Larga Você tem uma vida Toda pela frente Nós estamos sujeitos A errar Mas se a gente puder Evitar o erro Melhor ainda Para que não aconteça O que aconteceu Com essa moça De 19 anos Vai enfatizar que é 19 anos Minha gente 19 anos Né Tem aqueles filhos Que tem aquela reação Ah pai não se mete na minha vida Ah pai não sei o que Não sei o que Ah mãe não sei Minha amiga Seu pai e sua mãe Estão aí para zelar por você Eles cuidaram de você Sabem o que é melhor para você Então eu digo para você mulher Para você jovem Menina Garota Olha só Você que está com medo Hoje eu vou para cá para o Tony Tony Joga um pouquinho mais perto Aqui de mim Olha só gente Vou dizer uma coisa para você Dê no si Não fique de boca fechada Não tenha medo Você é mulher Nós estamos na semana da mulher Olha só A polícia está aqui para proteger Minha gente A sua identidade Vai ficar em sigilo Não tenha medo Denuncie Porque eu tenho certeza Que essa Qual é o nome dela? Que a Stephanie Não é a única que passa por isso Aqui em Manaus E no Amazonas Ela é só mais uma Infelizmente entrou para a estatística agora Mas cuide gente Cuide de você Zele por você Ame a você mesmo Principalmente você mulher independente Principalmente você mulher independente Zele por você Não aceite qualquer coisa Saiba o seu valor Beleza? 10h28 minha gente Olha só Quero chamar agora uma outra reportagem para você Paulo Fernando de Oliveira Filho de 57 anos Foi preso em flagrante na tarde de ontem Por molestar Dentro de um transporte coletivo Uma estudante de 22 anos Minha gente Isso está se tornando comum aqui Está se tornando comum aqui Dentro do transporte público Camarada molestando lá Tocando suas partes íntimas Meu povo Minha nossa Mexa a piama na tela do Namir aqui Era por volta de 5 horas da tarde desta quarta-feira Quando esse homem Identificado como Paulo Fernando De 57 anos Foi preso em flagrante Dentro de um coletivo da linha 640 Segundo informações da polícia Ele teria se esfregado em uma jovem de 22 anos Que estava dentro do ônibus Ela relatou à polícia Que o ônibus estava lotado E que no momento em que o motorista freou Ele se esfregou duas vezes Na segunda vez Ela disse que ele já estava com o pênis Para fora da calça Ereto Ela chegou a xingar esse homem E o amigo dela Que é guarda municipal Que estava com ela No momento em que tudo aconteceu Deteve esse homem E ele foi encaminhado Para o 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foi registrado o BO Por importunação sexual No momento da ação Ela relatou ainda Que tinha uma criança De 7 a 8 anos de idade Que estava com a mãe E presenciou toda a cena Em depoimento Esse homem disse Que toma remédio controlado E ao ser questionado Por esse ato Ele disse que a jovem Teria se insinuado Para ele dentro do coletivo E por conta disso Ele teve essa atitude nojenta Ele vai responder Por esse crime na justiça E a jovem espera agora Que seja feita a justiça Meu povo Uma menina de 22 anos Vai querer um camarada como esse? Pelo amor de Deus Olha a cara dele, rapaz Minha nossa É o seu madruga Daqui a pouco tem o Chaves Aqui à tarde E ele não está lá encenando Pelo amor de Deus Gente Camarada desse Já senhor de idade Não que não possa acontecer A paixão avassaladora De alguém mais jovem Com alguém mais velho Mas deixa eu te contar uma coisa Uma moça de 22 anos Que está no transporte coletivo Está enfrentando um monte de gente Está um sol quente do caramba Aí está um monte de gente O maior fuzuê Dentro do transporte público A mulher suando mais de não sei quantos litros Ali de suor E vem com um camarada desse aí Se esfregando nas partes Ali nela Ela vai querer alguma coisa com esse camarada Em plena tarde Aqui em Manaus Meu Deus Ela vai querer alguma coisa com o seu madruga Pare com isso, minha gente Aí o camarada vem dizer pra mim Não que ela estava se insinuando Isso daí, rapaz Meu senhor O senhor tem 57 anos, meu amigo 57 anos Pare com isso Essa vida de mentira já acabou pro senhor Vamos ser honestos É, diga lá que você faz tempo Que não tem relacionamento com alguém E tal Entendeu? Mas ainda que você não tenha relacionamento com ninguém Isso não é motivo pra você cometer o que você cometeu Agora sabe o que o senhor vai fazer? O senhor vai ter que se controlar mesmo Pra dentro do presídio O senhor não fazer isso aí com o camarada lá dentro Porque isso daí É o senhor assinando a sua carta Pra ir direto pro caixão Então deixa eu dar um recado pra você Eu não vou dar aqui no chicão, não Nem no Thiago Eu quero falar com o Tony Tony, foca aqui em mim Deixa eu dizer uma coisa pra você Você taradinho É você que não sabe segurar A parada Faça isso Com uma policial Você vê lá que ela tá lá de farda Faça isso com ela Pra você ver o que vai acontecer com você Se não for uma mãozada na sua cara Tu vai direto pra cadeia Cadê Tony, daí? Faça isso com uma policial militar Faça isso Faça isso em frente à delegacia Faça isso em frente à delegacia Faça isso em frente a uma operação Pra ver o que vai acontecer com você Safado Não tem nem atitude Não tem nem criatividade Não sabe nem pra que era Cortejar uma mulher Rapaz Então olha só Deixa eu dizer uma coisa pra você Você é mulher Você é mulher jovem Você é mulher adulta Você é mulher idosa Você é mulher Você é mulher de todo tipo É um recado que eu vou dar pra você A doutora Débora Mafra Tá falando isso aqui todos os dias Pra que você possa denunciar Não tem medo não O que é que o camarada de 57 anos Como esse aqui Vai fazer Gente Você é mulher Quando acontecer esse tipo de coisa com você Dentro do transporte coletivo Grita Para o ônibus Em qualquer lugar Em qualquer lugar Grite Porque isso é crime Na hora ele vai preso Minha gente Na hora o camarada desse Tarado desse vai preso Não tem brincadeira pra ele não Entendeu? Então é um recado que eu deixo pra você Mulher amazonense Você é independente Você é estudante Você é mãe de família Ok? É um recado que eu deixo pra você Tiago aqui comigo Diga aí minha diretora Nós vamos pro Grande Vitória O Júnior está me ouvindo? Alô, bom dia Júnior Diga a sua denúncia meu amigo Bom dia Luiz Bom dia Valdir Tudo bem meu querido? Tudo certo meu amigo E aí? Conte pra gente como é que tá o Grande Vitória Luiz O motivo da minha ligação pra ele É E claro que uma reclamação É A reclamação É uma pergunta Na verdade Luiz Eu gostaria de perguntar pro secretário de segurança E pro governador Que é conhecedor de tudo isso aqui Eu moro bem próximo a que essa delegacia E essa delegacia não funciona à noite Eu queria perguntar pro governador E pro secretário Por que que não funciona à noite Tá ok meu amigo Obrigado pela sua audiência Obrigado aí pela sua pergunta Eu vou responder aqui pra você Vou responder aqui pra você Olha só Deixa eu contar uma coisa pra você Essa semana nós recebemos uma denúncia também Lá do Grande Vitória Falando sobre isso Alô secretaria pública De segurança pública O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Por que que não tá tendo expediente Total 24 horas Eu acredito que poucas delegacias Porque nós recebemos outras denúncias também De que outras delegacias não estão trabalhando 24 horas Não a gente tirando o plantão Mas olha só o que eu vou dizer pra você Você que tá aí em casa Nós vamos verificar essa denúncia Não só do Grande Vitória Entendeu? Nós vamos cobrar da Secretaria de Segurança Pública Porque aqui nós estamos aqui Pra cobrar Os direitos de você aí de casa A gente trabalha aqui com a verdade Mas olha só A gente trabalha E sempre a gente paga imposto Por que que a gente paga imposto? Pra que os órgãos públicos possam estar funcionando Por que que não tá funcionando? É direito o seu saber E nós vamos perguntar Nós vamos entrar em contato pra você Não digo que amanhã nós estamos com a resposta Porque a Secretaria de Segurança Pública Tem várias, diversas operações Muita coisa aí pra fazer Mas eu digo que eu vou trazer essa resposta pra você aí de casa Por que que as delegacias estão funcionando só até o fim da tarde? O que que tá acontecendo? É falta de dinheiro? É falta de efetivo? Não sei A gente vai saber e vai trazer pra você aqui Porque nós sabemos que toda Manaus está perigosa A violência A criminalidade Tem aumentado de uma forma assim Exorbitante Aqui Manaus Entendeu? Mas olha só Nem só de coisa ruim Nem só de polícia Nem só de sangue O programa Anamira é feito Agora eu vou trazer pra você Uma belíssima novidade Lá na Zona Leste Quem vai trazer pra gente É o Emerson Santos É isso mesmo Luiz Supermercados barateiros Sabe da onde? Aqui Do Jorge Teixeira Na Zona Leste de Manaus Tem uma parte de empório Eu já tava olhando ali Um mix de pimentos Que eu acho que eu vou comprar Aproveitar E economizar Tá todo mundo comprando Aproveitando Hoje quinta-feira A quinta-feira da economia É isso mesmo A quinta-feira da economia Supermercado barateiro E você? É você que tá na sua casa Sentadinho de boa Só curtindo Essa quinta-feira Vem pra cá Pro supermercado barateiro Do Jorge Teixeira Na avenida Brigadeira E Largo Jão Emerson O nosso cliente vai economizar mesmo E vai comprar tudo Mais barato Hoje aqui no barateiro Emerson Dá uma só espiadinha Você que tá ligado aí Olha aqui Deixa eu pegar aqui Vamos mostrar Vamos mostrar Rexona Isso mesmo Rexona R$9,99 Vem pra cá Tiago Vem pra cá Chega mais Está muito longe Vamos lá Olha aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pra você Ó Ó Ovos regional A forma com 30 Você paga aqui no barateiro Sabe quanto? Hã? Só R$7,99 Gente É tudo mais barato Pra você levar Pra sua casa Então não perca Vem pra cá Você que tá aí na sua casa Curtindo o SBT E aproveite as ofertas Que estão acontecendo No super barateiro É isso mesmo Na mira dos preços Pais É isso Luiz E olha A farinha continua na promoção Quanto é que tá a farinha hein? Hã? Hã? 169 Farinha d'água Maravilhosa Agora é o seguinte Nosso gerente tá aqui Cadê o número? Tá me passando aqui? Porque eu vou voltar daqui a pouco Porque nós temos aqui ó Essa cesta Prepare o seu coração Quer ganhar uma cesta? Tem duas aqui pra você O número é o que? O número é o que? O número é o 98202-1221 98202-1221 Cadê o telefone? Vai mandando mensagem Têm se vai mandando também o WhatsApp 98202-1221 98202-1221 Valendo duas cestas aqui dos supermercados Barateiro Aqui tá onde? Avenida Brigadeiro e Largojão Antigo supermercado de mango Do Jorge Teixeira Quarta etapa Gente, farinha d'água Grã-Pará Olha a qualidade É qualidade na medida pra você 1,69 Emerson Vai barato demais É isso aí Daqui a pouco eu volto Viu Luiz? Ah, se volto Obrigado aí Emerson Santos Do Minuto Oferta Rapaz, eu gostei desse camarada aí Desse locutor Rapaz Olha só a cartela de ovo 7,90 Rapaz, o homem é bom O homem é bom O homem é bom Emerson Santos Volta com a gente já já aí Pra fazer esse sorteio Você que tá aí de casa Anotou o número Não anotou o número? Deixa eu te falar Rian ou Rayan? Rayan coloca aqui Pro pessoal ligar Pra tentar ganhar essa cesta aí Que tá muito recheada Ó 98202 12,21 Mais uma vez Narita 98202 12,21 Então liga pra gente Daqui a pouco o sorteio, hein? Olha só Um abraço Pra Academia Monteiro Pro André Luiz E também lá pra onde, Thiago? Pra Tiemio Grande vitória Minha gente Nós vamos para mais uma notícia Aqui no programa do Namira A equipe da 28ª CICOM Apreendeu um adolescente Que estava roubando na compensa E olha só Ele estava na semana Do aniversário de 16 anos Foi lá comemorar, né? Foi roubar pra comemorar Márcio Azevedo Conta mais sobre isso Na tela do Namira O adolescente deu trabalho Pra polícia militar Depois dele fazer Uma série de assaltos Na compensa A polícia saiu perseguindo ele Ele entrou em três casas Mas felizmente a população Abriu as portas Entendeu que a PM precisava Capturar esse jovem Só que até então Não sabiam que era um adolescente Tenente Ivan Neto Vocês não sabiam Que era um adolescente Sabiam sim Que tinha um infrator Roubando o celular Armado Na via pública E aí depois de prendê-lo Descobriram que o menino Tinha o que? 16 anos? Positivo, né? A informação que recebemos Foi que um indivíduo Portando uma arma de fogo Havia cometido Vários assaltos Na rua Amazonas E nós fomos atrás Desse indivíduo Ao se depararmos Com ele Numa outra rua Adjacente Ele efetuou fuga Invadiu casas Até chegou a machucar Uma criança E deu trabalho pra gente Mas nós logramos êxito Na captura desse indivíduo Justamente com uma arma de fogo Calibre 22 Um revólver E o celular roubado Da vítima Agora 16 anos Levaram na DI Obviamente Estudaram o que tinham que fazer Mas Com uma arma de fogo na mão Não tem idade Ele podia ter matado alguém Com certeza 16 anos Destacar que Ele informou pra gente Que Hoje é o aniversário dele 16 anos Ele tinha 15 E fez 16 hoje Não sei o intuito dele Se era praticar assaltos Pra a noite curtir Nesse vereado Mas Com uma arma na mão Bastante perigo Pra sociedade É Vai curtir Mas vai curtir Lá na área do menor infrator Ficando por lá Até o tempo Que a justiça é determinada Positivo Tá entrega à justiça O nosso trabalho foi feito Positivamente Aí E aí Você de casa Pode ajudar a tenente Número de denúncia Da SICOM Número que fica direto Com vocês Com os tenentes Que estão na área Pra população ligar direto Pra vocês Ainda tem Positivo Aqui no nosso Da nossa Oitava SICOM Linha direta Diz que denúncia É o 98842 1577 Podem ligar Sua identidade O sigilo será mantido Tá aí Olha Belo trabalho Da Oitava SICOM Adolescente Que comemorou E fez aniversário De 16 anos Nessa quarta-feira De cinzas Vai ficar lá Detido Vai responder Pelo ato infracional Que é semelhante Ao inquérito policial Mas como ele é menor Muda a terminologia E também A pena é bem menor Se ficar Condenado Vai ficar no máximo Até 3 anos Depois sai Com a ficha Limpinha Limpinha Pode ou ir Pro caminho bom Ou voltar De limpeir Só que dessa vez Morra de idade E aí pode cair de novo Na mão da polícia Eu volto com vocês Obrigado Márcio Azevedo Como é que é Minha diretora? Mara Ferreira Ana Maria Tudo no Facebook Minha gente Obrigado pela sua audiência Continuindo o programa Agora sim Eu quero convidar você No Facebook Você que tá me assistindo Na tela da sua casa E você que não tá me assistindo Que colocou agora no canal Fica com a gente Porque a gente vai cantar Parabéns Pra você Dessa data Querida Muita Parabéns Meu amigo Mas eu queria que fosse De 18 anos Eu queria que fosse De 17 Pra 18 De 17 Pra 18 Que era pra você Tá preso Meu amigo Que era pra você Tá preso Sapatinho Tava querendo fugir Né? É sapadinho Né? É sapadinho Tava se achando tal Sabe como é que ele Entrou na casa Pra assaltar? Tava com a arminha Aqui de fogo E tava lá na moral Passa tudo que tem aí Passa tudo que tem aí Quando ele chega Pra assaltar O camarada Eu acho que ele Ele assiste muito filme Tony, sabe? Ele assiste muito filme Porque o camarada Chega numa moral Chega que ele parece aí Sabe? Um vilão Assim da pesada Mas quando É preso Mostra pra mim O vídeo aqui Que eu quero mostrar Como é que foi a forma Que o morador Reagiu Quando ele tava saindo Da casa Traz aí as imagens Pra mim Já já vai ter imagens Sabe o que o morador Fez? Na hora que o policial Foi trazendo ele O morador Tacou-lhe o soco Na boca dele Presta atenção Olha só Tá vindo aqui O marginalzinho Ó Ó É isso que eu quero Esse presente lindo De aniversário Que ele ganhou Que com certeza Esse soco aí Mexeu até com o tutano dele Né Agora ele vai lembrar Vai lembrar das pessoas Que participaram Do aniversário dele Opa O morador que eu assaltei Foi convidado Para o meu aniversário Que bacana Agora eu quero destacar Para você o seguinte O Márcio Azevedo Fechou essa matéria Dizendo A realidade A realidade Camarada vai ser preso Apreendido na verdade Porque jovem não é preso É apreendido É até isso tem Aí o que vai acontecer A punição dele Vai ser de no mínimo E no máximo na verdade Três anos Aí depois vai ser liberado Vai ser liberado Com a ficha Mais limpa Do que o meu bolso Vai sair Da delegacia Do menor infrator Com a ficha Mais limpa Do que o meu bolso Filho Minha gente Né Porque o que eu quero dizer Para você Que camarada Dezesseis anos Mas ele estava Com uma arma de fogo Se a pessoa Não entrega o que ele queria Ele não tinha nada A perder Ia atacar o tiro E ia matar o pessoal Mas a punição Ia ser de apenas Três anos no máximo Então não revolta Gente Não revolta Não revolta Thiago Revolta Revolta Todo mundo fica chateado Porque isso Não é para acontecer Mas eu deixo para a justiça Que eu não quero comentar Mais esse caso não Vamos lá Tony Vamos voltar com o Emerson Santos Que vai ter sorteio De uma cesta básica Diretamente Do Barateiro Lá na Zona Leste Emerson Santos Vem comigo Vem comigo Minuto Oferta Aqui no Namira Isso mesmo Luiz Aqui diretamente Dos supermercados Barateiro Aqui no Jorge Teixeira Na Zona Leste De Manaus Na principal Viu Para você fazer Todas as suas compras Economizar E é claro Aproveitar Que todo dia Tem um desconto E tem uma promoção Para você E olha Atenção Você que enviou A sua mensagem Os barateiro Tem tudo, tem leite, refrigerante, tem macarrão instantâneo, arroz, beijamana, pra fazer a festa, viu? Eu sei que tá precisando aí, né? Pois é, então chegou o resultado da promoção, uma cesta vai pro final do telefone 7242 E a outra cesta vai pro final do telefone 7573 Parabéns e obrigado por acompanhar o Namira, Mira do Preços Baixos Meu amigo, um grande abraço, viu? Até a próxima, Emerson Fique com Deus, até a próxima, bacana? É isso aí! Luiz, volto contigo, Luiz, Luiz tá casado, né? Fazendo a sua escolha Luiz, faz o seguinte, mano, vem aqui Aqui, ó, preço bom, hein? Barato! Quer uma cesta dessa, Luiz? Volto contigo! Esse, Emerson Santos, eu quero, Emerson Traz uma dessa pra mim, varão, em nome de Jesus Eu tô precisando de uma cesta dessa Quero pelo menos uma creme crack dessa aí, rapaz Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Que se cuide Matheus Arruda e Elane Que o camarada que tava ali trazendo o preço das coisas O homem é bom, o homem é bom Mas deixa pra lá, vamos lá 10h47, meu povo, mais informação A polícia apreendeu 10kg de maconha do tipo skunk no porto de Manaus A droga estava dentro de uma embarcação E em uma mala Ninguém foi preso, sabe por quê? Porque foi tudo planejado Os camaradas souberam que a polícia ia lá, ó Sumiu Meio chapiama na mira No vídeo é possível ver o momento em que o cão farejador encontra os entorpecentes Os 10kg de maconha do tipo skunk estavam escondidos dentro dessa mala Em uma embarcação de nome A Noiva Que vinha do município de Quari A 363km distantes da capital Segundo informações da polícia Foi depois de uma denúncia anônima Onde informava de que nesse barco Teria uma certa quantidade de entorpecentes Que as investigações iniciaram Toda a droga que foi apreendida Está avaliada em 50 mil reais No momento da apreensão Ninguém foi preso Porque o dono da embarcação Não apresentou a lista completa dos passageiros A gente nota que Eles não tem um controle Quem entra, quem sai O proprietário teve o desplante De me apresentar uma relação de passageiros Com 10 passageiros Quando tinham 110 Na embarcação Então fica uma coisa complicada Segundo a polícia A droga abasteceria algumas bocas de fumo Aqui da capital Nesse período de carnaval Só em fevereiro Policiais do departamento de investigação Sobre narcóticos E de repressão ao crime organizado Já apreenderam mais de uma tonelada de drogas Agora As investigações devem continuar Para identificar o dono dos entorpecentes Obrigado, Becha Piama É aquele negócio Descobrem a droga Mas quando chega na embarcação Não é de ninguém Ninguém estava com a droga O que eu peço É para você Dono de embarcação Que trabalha com esse transporte fluvial Porque a gente sabe Que aqui no Amazonas É muito grande A procura para esse tipo de transporte Então Eu peço para você Para que você possa fazer o possível Para que possa ter a melhor fiscalização Para você E simplesmente para que você possa Identificar os passageiros Que estão entrando Na sua embarcação Porque Gente O barco que vem descendo o rio Para cá, para Manaus São barcos que vem de Tabatinga São barcos que vem de Quari São barcos que vem de Tefé Que são rotas do tráfico São rotas do tráfico Então é importantíssimo Você proprietário Você dono de embarcação Que você possa fazer o máximo possível Para identificar quem está entrando E com o que está entrando No seu barco Sabe A gente fica chateado Eu já utilizei esse transporte Eu já utilizei Eu vim a monte de Tefé Para Manaus de barco E a gente fica chateado Com essa fiscalização A gente diz Ah A polícia está Abrindo mala por mala Vai demorar a saída A gente vai chegar tarde Mas gente É importantíssimo O trabalho da polícia Dentro dessas embarcações Porque ninguém sabe Com quem está andando É por isso que muitas das vezes Acontece roubo dentro de embarcação Você deixa uma coisa ali De repente Depois que você volta Já não está mais lá Então é importantíssimo Você saber Você empresário Você também Que está dentro da embarcação Que está vindo só a passeio Saber quem está andando com você Então Eu digo para você o seguinte Que você possa Você que vem para a passagem Que vem para tirar férias em Manaus Você que utiliza desse meio de transporte Que você possa Cada vez mais Se preservar Guardar suas coisas Tomar cuidado Para que esse tipo de coisa Não ocorra E agora você traficante Saiba que a polícia Está fiscalizando Você é macunheirozinho Você que usa cocaína Você que gosta desse meio Saiba que a polícia Está fiscalizando Mais cedo ou mais tarde Safadinho Mais cedo ou mais tarde Você vai preso É um recado que eu te dou Sai em qualquer tempo Porque senão Você vai passar o resto da sua vida Dentro da cadeia Tá bom? Então É isso que eu digo para você E agora Parabéns para a polícia Parabéns para a polícia Mais um belíssimo trabalho Dentro dos transportes fluviais Aqui de Manaus Importantíssima essa apreensão Para os traficantes saberem Que cada vez mais A situação está afunilando Está afunilando E vai chegar um tempo Que isso não vai mais existir Eu espero que eu esteja aqui Para falar sobre isso Beleza, gente? Olha só Antes de ir para a próxima matéria Quero mandar um abraço Para o Júnior Adorador Que está me assistindo Lá de Parintins Um abraço, meu amigo A audiência é muito grande Também em Parintins Terra do Tador de Souza Um abraço para o Jairo Lá em Manacapuru Amara Vasconcelos Quem mais? O Nicolas lá do Nova Floresta Zona Leste Maria Leão, né? E a Lia Leão Que está nos assistindo Pelo Facebook também E agora Mais uma outra situação Eu quero mandar um abraço Para a minha amiga Aline Linhares Que está me assistindo Diretamente Lá da Torquato Lá do Condomínio Tapajós Um abraço, minha amiga Para você Para todo mundo Ah, o Joab Canto também Joab Ayres E toda a família dele Na Cachoeirinha Povo de Itacoatiara A audiência é muito grande, meu amigo Beleza? Agora depois E tchauzinho Depois do abraço Vamos para a coisa séria A gente falou dessa operação Que estava acontecendo Que acabou A ocasião da apreensão Dessas drogas Ontem de manhã Lá E hoje de manhã Teve mais operação É, e é daqui a pouco Que a Polícia Civil Vai apresentar Uma jovem Identificada como Ângela Maria Rocha Dos Santos De 18 aninhos, gente Que estava transportando Cerca de 30 quilos De maconha Do tipo skunk De 18 aninhos Aparenta não fazer nada de mal Mas olha o que ela apronta Ela foi presa Durante a ação Deflagrada Nesta manhã No porto da Manaus Moderna A jovem foi encontrada Em uma embarcação Vindo do município De Coari A ação Foi em continuidade As diligências Onde os policiais civis Encontraram Em outra embarcação Uma mala Contendo mais maconha Do tipo skunk Que é essa aí Que eu mostrei pra você aqui Então O que vale dizer É o seguinte A polícia Tá a todo momento Fiscalizando Porque a entrada De drogas Aqui no Amazonas A maioria É pelo transporte Fluvial Que é onde dá pra trazer Maior quantidade Mas gente Isso aí Isso aí Vai acabar Vai acabar Vai acabar E mais informação Sobre essa coletiva Que você está vendo Que eu acabei de dizer pra você Você acompanha Ou no Agora E também no Jet Às 6h20 Mais informações E amanhã no Namira A gente traz tudo completo Pra você estar por dentro De tudo que acontece Em Manaus E no Amazonas Me dá o horário diretora Me dá o horário mulher 10h54 Minha diretora Tá me deixando na mão Policiais da ROCAM Prenderam dois homens Com um quilo de droga Escondido dentro De uma casa Do coroado Além do entorpecente Os militares também Aprenderam o revólver E munições Minha gente Os camaradas estão completos Quem foi conferir Essa história Foi o repórter Valdir Adriano Caçador de almas Aqui na tela do Namira O flagrante foi na tarde Desta quarta-feira Lá na rua Afonso Brás No bairro Coroado 3 Na zona leste de Manaus De acordo com informações Repassadas por policiais militares Das rondas Extensivas Cândido Mariano Um denunciante Entrou em contato Pelo linha direta Da ROCAM Para informar Sobre uma intensa Atividade de tráfico Ali na casa De número 22 Quando os militares Chegaram na casa Encontraram dois suspeitos E dentro da casa O restante da droga Cerca de quase um quilo Mais de um quilo De oxi E também de pasta base De cocaína Nós vamos conversar agora Com o tenente Gelbert Matheus Que estava comandando Essa operação Que resultou Nessa apreensão E também prisão Desses dois criminosos Um deles já reincidente Isso Nós recebemos a informação Pelo nosso WhatsApp Denúncia Informando que Haviam dois indivíduos Comercializando entorpecente No endereço Suprecitado De que eles estariam Em posse De uma arma de fogo Imediato A gente realizou O cerco no local E conseguiu Realizar a abordagem Com êxito O que foi encontrado Dentro da casa Desses suspeitos? Foi encontrado Várias porções De entorpecentes Supostamente Maconha Tipo skunk Cocaína Pasta base E além da arma de fogo Pois é A arma de fogo Que era um revólver Calibre 38 Com três munições intactas Foram várias porções De pasta base De cocaína Distribuídas Entre 500 gramas 400 e também 250 E além disso Os dois suspeitos Um deles Era exatamente O Gabriel Ayres Carvalho Que já tem Várias passagens Entre os anos De 2015 e 2016 Por tráfico de drogas Ou seja Já é reincidente Nesse tipo de crime Né, Tenente? Exatamente Durante a consulta Dos nomes Com a nossa central De operações A gente conseguiu verificar Que o Gabriel Ele já tinha Algumas passagens Justamente por Tráfico de entorpecentes Pois é O outro suspeito Foi identificado Como Roberto Lima Antão Esse caso Toda a materialidade Do crime A dos drogas A arma E também os dois suspeitos Foram levados Até o 14º Distrito Integrado De Polícia Lá na Avenida O Tasmini No bairro do Tancredo Neves Onde foi lavrado O flagrante Pelos crimes De tráfico de drogas Associação ao tráfico E também Pelo crime De porte ilegal De arma de fogo De uso permitido Uma vez que se tratava De um revólver calibre 38 Agora É esperar que as autoridades Mantenham esses dois Principalmente o Gabriel Que já é reincidente No crime de tráfico De drogas Valdir Adriano Caçador de almas Tudo que acontece Na noite Você fica sabendo Através Do Valdir Adriano Gente Sobrenome do camarada Combina com ele Antão Antão Camarada Presta atenção Deixa eu mostrar pra você Aqui a mercadoria dele Ele era feirante É minha diretora Porque isso daqui É mentira Isso daqui é queijo coalhe Rapaz A gente tá vendo aqui Goma também O camarada tá Embalando ali Pra mandar pro interior Quebra trabalhador Você quer goma Quer queijo coalhe Aqui pra fazer uma tapioquinha Pra fazer um pãozinho Com queijo Tucumã Rapaz Camarada Você é totalmente Um antão Meu amigo Como é que você vai entrar Pra essa vida Camarada Pelo amor de Deus Vai fazer um vestibular Vai fazer uma outra coisa Mas sai dessa vida Camarada Acabou pra ele Pensou que ia brincar A casa caiu pra ti Pensou que ia brincar Pensou que ia ficar Tranquilo Tudo favorável Pro lado dele Mas a polícia Está nas ruas Quando a polícia Está atuante É esse tipo de coisa Que a gente vê Parabéns aí Pessoal da ROCAM Que mais um belíssimo trabalho Tira um homem de circulação E essas drogas Não chegam Nas nossas crianças Beleza? Nós vamos agora Para Parintins A terra do meu amigo Júnior Adorador Em Parintins Durante o carnaval Dois homens foram presos Realizando assaltos No centro da cidade Tadeu de Souza Que traz os detalhes Direto da terceira dica Tadeu na mira Bom dia Luiz Bom dia você em casa Bom dia Parintinenses Que moram na capital Do estado Estão aguardando As informações Aqui na terceira Delegacia Interativa De Polícia Carnaval tranquilo Graças a Deus Algumas prisões E algumas apreensões De drogas Hoje a tarde O comandante da Polícia Militar O coronel Coronel Luiz Navarro Vai fazer um balanço Das operações Das operações da Polícia Militar A informação que nós temos É este cidadão Que está aí na tela Diego Siqueira da Silva 21 anos E Alex Gomes da Silva 29 anos Os dois Armados com simulacro De arma de fogo Estavam realizando assaltos Na área de concentração Do Carnailha 2019 Na Avenida Paraíba No centro da cidade Os dois estão aqui E vão ser ouvidos Pelo delegado Everett Sandro Pereira E em poder dos mesmos A polícia Aprendeu um simulacro De arma de fogo E conseguiu recuperar ainda Um dos celulares Que eles haviam levado Durante os assaltos Que vinham realizando No entorno da área Do Carnailha 2019 Volto com você E no estúdio Luiz Obrigado aí Tadeu de Souza Tranquilo Tadeu de Souza Tranquilo não Enquanto tiver Imaginal na rua Sendo preso Não está tranquilo A gente quer Pelo menos um dia Em Parintins Que o Tadeu Fique de folga Meu amigo Pelo amor de Deus Que o camarada O Tadeu Não curtiu nem o Carnaval Porque tinha que fazer Matéria desses marginais Que estavam aí Aprontando Lá em Parintins Meu povo Os camaradas Estavam armados Presta atenção Presta atenção É uma arma de simulacro Uma arma de brinquedo Mas que faz um estrago No psicológico da pessoa Intimida quem está andando ali Nas ruas Era no centro Da cidade De Parintins Quem não conhece Vai ficar sem entregar o celular Não Quem não conhece Vai entregar o celular Porque pra saber Se é de verdade Ou se é mentira Se tem bala Se não tem bala Vai demorar Então minha gente Parintins Precisa de mais atenção Todo interior do Amazonas Precisa de atenção Minha gente Olha só Quero mandar um abraço Aqui pra Stephanie Que está me assistindo Lá da Torquato Tapajós De condomínio Lá que eu não sei o nome Não preciso também dizer Mas ela sabe que é pra ela Tá bom Um beijo minha amiga Mandar um abraço também Aqui pra André Aquino Que está sempre ali No meu direct Mandando mensagem Manda um abraço pra mim Manda um abraço pra mim E pro povo da Cidade Nova Que é de onde ela é Um abraço minha gente Nelson Machado Um abraço pra Ana Clara E pra todo o povo Do Cacau Pereira E um beijo também Um cheiro meu povo Pra todos vocês Olha só minha gente Mas agora eu quero mandar Um abraço especial Que o pessoal aqui no estúdio Tá pedindo É um abraço Pro Rayan Bumbum Tantan Um abraço Pro homem da taja Os aplausos Agora vamos encerrar o programa Eu quero mandar um abraço Pra você que me acompanhou Durante essa manhã Obrigado pelo privilégio De permitir eu entrar Aí na sua casa Meu povo Beleza? Muito obrigado Gente Olha só Amanhã nós estamos de volta Se assim Deus permitir Ele que é todo poderoso O senhor Dos nossos caminhos Minha gente Agora que o Chicão Chegou lá no estúdio D Que é muito longe daqui Ele vai focar Naquela querida amiga A Márcia Lasmar É aqui meu povo? É aqui Bom dia Márcia Bom dia Luiz Ele veio de moto Veio rápido Pegou uma moto Veio rápido Pois é né rapaz Vamos conversar aqui Tudo bem Luiz Graças a Deus Muita saúde Cadê Valdir? Cadê Valdir hoje? Valdir foi pra externo Mulher hoje Foi pra uma missão É Tá com uma missão Importantíssima É pro Namir Ou é pro agora Que ele vai trazer a missão? Rapaz eu acho que vai ser pros dois Pros dois Porque é o material completo Que pra todo mundo Aguarde Eu só peço pra pessoal lá em casa Pra aguardar Porque vem coisa boa aí Ô Luiz Eu adoro pegar Roubar as matérias de vocês Viu? Queria deixar claro aqui Obrigado Vez em quando eu roubo Tá bom? Um bom dia pra você Luiz Bom dia minha amiga Um belíssimo programa pra você Ótimo dia pra ti Até amanhã tá? Até amanhã Tchau tchau